E o Brasil recebe de peito aberto Nossa irmã africana, cabo-verdiana Maravilhosa, Nancy Vieira Vem cá, minha filha Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bata o rei Congo no gongado Deixa cantar de novo o trovador A mericóia, a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos savonhos arrastando O seu vestido rendado O Brasil Pra mim Pra mim Brasil Ah, esse coqueiro que dá coco Onde amarro a minha rede Nas noites claras De luar Ai, essa fonte murmurante Ai, onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Oh, esse Brasil lindo e trigueiro É o teu Brasil brasileiro Nossa Terra de samba e pandeiro Brasil Pra mim Pra mim Brasil Pra mim Brasil Pra mim Um beijo, obrigada